Fala, meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e estamos começando mais um vídeo de 7 Days to Die e hoje, galera, é dia da 12ª Lua de Sangue e dessa vez vamos usar as lâminas giratórias para matar os zumbis junto com a cerca elétrica. A nossa base está ficando bem evoluída e vocês vão gostar de ver os zumbis sendo triturados. Lembrando que eu estou em todas as tardes, lá no Twitch, quem que você assistiu o canal, o link está na descrição. Galera, um recadinho antes do vídeo começar. Eu também vou estar em live hoje, depois que esse vídeo for postado, vou estar em live. Amanhã, no domingo também, nos dias 27 e 28 de junho, para estar colocando, mostrando para vocês a nova versão Alpha 19 que eu peguei acesso antecipado. Os próximos vídeos vão continuar até a saga terminar e depois teremos novos episódios do Alpha 19 e amanhã, domingo, dia 28 de junho, vou fazer um sorteio para quem estiver na live, para quem é seguidor do canal do Twitch, do 7 Days to Die. Vão ser duas cópias do 7 Days to Die. Vou verificar aqui se ele tem alguma coisa boa para vender. Vou comprar a munição dele logo para testar essa bala. Vou comprar umas balinhas aqui. Vou comprar logo umas... Vamos lá. Essa aqui é o revólver do Rick. Do The Walking Dead. Vamos lá. Vamos embora. Vamos comprar mais comida. A Magno é muito forte, né? Na vida real, é. Deixa eu ver como ela está aqui de dano. 76 de dano. Caracol. 76. Dá um giro, pauta. Ah, aqui esse barulho atrapalha. Vamos embora. Voltar para a base. Rua de sangue é agora. Deixei tudo preparado já. Agora é só pegar as munições. Verificar se falta alguma coisa assim para colocar no entorno. E GG. Algumas tochas, talvez seja bom. Vamos embora. Olha essa base aqui do lado. Que curioso. Parece um outro trader. Mas não é outro trader. Cara, que doideira. Interessante aquela base ali, né? O jogo tem muita coisa legal, cara. Estou pensando em fazer a base na neve depois. Um posto avançado na neve. O que vocês acham? Muito bem. Chegamos na base. Nossas lâminas estão todas aqui. Vou até fazer uma volta aqui. Um sobrevoo. Para quem não viu ainda. Olha só. Olha só as lâminas giratórias. Eu vou ligá-la. Eu vou ligar o gerador e vai ativar todas elas. Olha só. Eu espero que essa... E em cima dela tem a cerca elétrica. Ou seja, o zumbi toma choque. Fica parado e a lâmina vai comendo ele. Só que a lâmina está no meio do fio. Quer dizer, o fio está no meio da lâmina. Seria legal botar ali o antes ou um pouquinho depois. Para o zumbi passar pela lâmina. E tomar choque. Mas tudo bem. Vamos ver como é que está aqui. Olha só. Viu? Vamos só verificar a parte elétrica. Se está tudo de boa. Com o alicate de eletricidade. Olha só ver aqui. Eu vou ligar o gerador para tomar um choque. E tomar um corte da lâmina para vocês verem o dano que dá isso aqui. Vamos lá. Vou ligar o gerador. Abastece e liga. Liga tudo. Liga tudo para vocês verem em atividade plena. É assim que vai ficar a noite. Colofotes. Lâmina girando. Choque rolando ali também. Vamos descer. Eu quero pular aqui. Quero tomar um choque. Não, não quero tomar choque não. Espera aí. Eu tenho que fazer diferente. Eu tenho que primeiramente desligar. Se eu testar o choque e a lâmina, eu vou me ferrar. Tem que ser um de cada vez. E a sirene. Ah, eu tenho que ligar a sirene também. Espera aí. Vou ligar a sirene do apocalipse. Aí a gente desconecta ela. Essa aqui eu vou ligar no dia. Porque ela não tinha um botão de desligar e ligar. Até daria para fazer um botão. Ah, espera aí. Eu tenho um botão aqui para fazer ligar e ligar. Eu tenho um botão aqui. Não. Tem que fazer um botãozinho. Muito bem. Vamos ver se o choque está funcionando. Tá. Está funcionando. Está funcionando. Beleza. Perfeito. Perfeito. Muito bem. Então o choque está funcionando. Corrente está ativa. Agora giratório. Eu não preciso tomar dano, né? Você já sabe que dá dano, né? Porra. É a mesma coisa. É, vou botar a mão no fogo para ver se está quente. Porra, é óbvio, né? Bom, tudo bem. Está com gasolina aqui? Temos gasolina. Está tudo com gasolina, gasolina, gasolina. Maravilha. Vamos colocar aqui logo... O que mais eu deixo aqui sobrando? As munições das torretas. Eu vou fazer mais munição de torreta para a gente. Vamos ver se a torreta está com munição. Essa aqui recarrega. Está quase quebrando. Repara ela, nível 5. Eu não acredito que dá dano. Só você fazendo para eu acreditar. Ah, então quer dizer que você não acredita, não? Vamos lá, beleza. Tem gente que não está acreditando que a lâmina está dando. Ah, mano. Moleque, não bota o dedo do ventilador. Eu já quero o dedo. Eu falei para você não botar o dedo. Agora vai apanhar. Está ligado, né? E dá para modificar a torreta também. Ih, caraca. Eu não sabia disso, não. Tem como modificar a torreta. Maneiro, maneiro. Pronto, muito bem. Munição aqui colocada. Vamos na base. Pegar a munição e voltar. Bom, muito bem. Bota o radiador aqui para ir fazendo mais latão. Eu vou testar a Magnum. Eu vou levar a Magnum. Vou dar uma testadinha. Tem bala de Magnum aqui, agora que eu vi. Tosha lá fora. Vou pegar a tocha e botar lá fora. Bem lembrado, galera. Não me esqueça, não me deixa esquecer outras coisas. A moto fica aqui. Cara, dá para colocar o gatilho de modo automático na torreta? Porque a torreta é single shot. Deixa eu ver. Caraca, eu botei o modo de automático na torreta. Vamos ver se vai funcionar, cara. Nossa, porque a torreta faz tum, tum, tum. Vamos ver a torreta em automático fazendo... Será que funciona? Nossa. Ih, galera, não. Aí vai ser louco, hein. Aí vai ser louco. Pega a munição de torreta. Coloca na mão e testa. Vamos testar, então. Colocar na mão aqui a torreta e ver se vai funcionar. Não, não, não. Não funcionou, pelo menos a princípio eu não vi diferença. Enfim. Vamos pegar o medkit. Vamos pegar a bandagem. Seis horas já, galera. Beleza. Não precisa mais fazer munição. Deixa eu comutar por enquanto. Bota o latão aqui para ir cozinhando. Vamos levar uns concretinhos para reparar a base se lá for preciso. Vamos levar a pistola de pego também para reparar lá se for preciso. Vamos levar mais o quê? Acho que é tudo, galera. Comida. Vamos levar carne... Carne... É... Cozido de carne que aumenta a sede, aumenta a água e a saúde e o vigor máximo também. Leva uma tala caso quebre a perna. Boa. É isso aí. Uma talinha. A cama. Vamos levar uma cama. Colocar o saco lá para cima. Ah, vamos levar um pouco de ferro para reparar as coisas se for preciso. As tochas já estão aqui. Acho que é tudo, galera. Óculos da sorte que estou levando. Caso eu precise depois para poder pegar as paradas. Óculos de nerd ganha mais intelecto, tempo de fabricação e ganho de XP em 10%. Pega o veículo no bolso. Vou pegar o geocóptero aqui no bolso. Vamos embora. Está com a mira. A GNAB está com a mira. Essa está com... Essa aqui não precisa de mira, não. Aqui eu vou pegar na mão. Muito bem. Agora é hora de dar uma volta aqui e ver se está tudo em ordem. As tochas. Eu vou botando enquanto isso. Enquanto eu dou a revisada, bota as tochas aqui. A gente também está de boa. Existe fazer o muro da igreja que ajuda a proteger, mas tudo bem. Deixa quieto. Depois eu faço isso. O muro da igreja ia segurar para caramba. Ah, não. Até que está seguro ainda. As partes estão fragilizadas. Mas deixa quieto. Muito bem. Vou botar uma tochas aqui para trás, aqui para iluminar melhor. Uma nesse canto. Outra aqui também. Acho que é tudo. Muito bem. Beleza. Agora vamos tirar todos os acessos da base. São 7,58. Aqui eu vou tirar. Muito bem. Agora eu vou dar a volta e vou entrar pela base. Isso aqui foi só para tirar o que eu tinha colocado para poder visualizar. Já são 20 e 20 da noite. 20 e 21 da noite. Faltam uma hora e meia para a lua de sangue. Uma hora e menos. Ah, cara. A hora voa aqui no jogo, cara. Faltam uma hora e 25. Muito bem. Dia 84. Dessa uma segunda lua de sangue. Deixa eu desligar a luz. Para não gastar aqui à toa. Vamos ligar a luz aqui do corredor. Ó. Sistema de luz. Agora avança. Aqui tudo aceso. Subiu. Muito bem. A rotação aqui está em dor. Está de boa. Milho. Aqui vai ser nosso futuro heliponto. Uma tocha aqui em cima. Vamos descer. Ops. Fiz... Fiz... Tá pronto. Consegui acesso. Beleza. Vamos colocar o interruptor aqui. Para ligar a sirene. Vamos colocar agora o alicate. E ligar daqui para cá. Daqui para cá. Muito bem. Vamos passar o que eu não vou precisar agora. Vamos colocar a torreta nível 5. Essa aqui é nível qual? Nível 5. Com a modificação de automático. Sei lá. Bota isso. Munição. Essa aqui está com munição. Recarrega. Agora vamos colocar o que eu não vou usar aqui. Primeiramente. Bota o saco de dormir. Vamos ligar os geradores. Já está chegando o zumbi. A Samara. Chegou aí. A bruxa. Vamos colocar as armas na mão. Olha ali. Olha ali. Olha só. Olha só. Já morreu? Morreu agora. Ela chamou a ordem. Ela chamou a ordem. Está tudo girando. Tudo maravilha. Vamos com material aqui para tudo. Os bichos estão chegando ali. Nem começou a ordem. Quer dizer, ela chamou uma outra ordem. Vamos ver se corta a tia zona. Vem, tia zona. Ó. Cortou ali, hein? Cortou ali, hein? Não mata direto. Vai dar um dano. Ó. Caraca. Que maravilha, velho. Vambora. Vambora. e que toque a sirene. Atenção, atenção. Vocês que estão fora da região, entrem para a safe zone. A horda zumbi está chegando. Isto não é um treino. Isto é verdade. Atenção, atenção. Lavem suas mãos. Passe álcool em gel. Não saia de casa. Vambora. Vamos começar, galera. Vamos começar. Direito que vai atrapalhar a gente. Vamos embora. Vamos embora. Ih, vou ver a lâmina atingindo. Ah, moleque. Eu ganhei XP. Beleza, galera. É o seguinte. Vou deixar a live rolando aí. Vou deixar o que aconteceu aí. Minha luz, sangue rola aí. Está tudo automatizado. Valeu? Vou ali tomar um ar. O cafezinho já volta. Falou. 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 Bicadeira, 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 bicadeira. Vambora. Caraca. Você não pode sobrecarregar o sistema ali da... Das coisas. Caraca, velho. Essa giratória é maravilhosa. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou atirar nos que passam. Vamos ver até onde aguenta as giratórias. Eu vou atirar nos que passam. Vou atirar nos que passam. O radioativo chegou, hein? Esse é mais complicado. Tem canto que a lâmina não pega, aí eu vou pegar esse bicho, deixa você aqui, ó. Essa é a primeira vez que eu passo base com lâmina, aí então, ó, tá chegando, tá cada vez vindo mais radioadivo. É melhor, é melhor, vou pegar aqui sim, pronto, pronto, caraca, errou muito zumbi. Nossa. Uau. Cara, giratório tá aguentando bem, hein. Vierenta ali. Pois é, tá vendo? Telecurso 2000, rapá. Furacão 2000 se viu bem pra aprender a fazer felicidade. Telecurso 2000, desculpa, sempre confundo. Ei. O que tá fazendo aqui? Recarrega, torreta. Eles tão cavando. Cara, tá segurando bem essa giratória, hein. Olha que maravilha, velho. É tipo uma casa automatizada. É bem mais resistente, se você não mata ele direto ele vai recuperando vida. Esse zumbi redutivo aqui. FURACÃO FURACÃO uğora. Bastante subir, hein, cara Cada vez mais Você percebe mais o bicho chegando aqui Eles estão conseguindo quebrar O concreto, isso que eu perigo Estão batendo ali com força Eu não sei como é que está a vida da lâmina Também, né Eu tenho que estar quebrando a lâmina, vamos ver Olha o rotativo chegando ali Estão quebrando o concreto, cara Estão quebrando o concreto Estão ficando muito forte Caraca, estão quebrando o concreto mesmo Estão focados ali, velho Deixa eu puxar eles pra cá Venham pra cá, venham pra cá Desconcentra ali Isso, foda essa torreta Vamos lá, vem pra cá, vem Venham todos pra cá Venham todos pra cá Não pode ficar quebrando ali, não pode ficar quebrando ali Existe um robinho que não dá não Ó, respiro Caraca, tô do outro lado agora, mano Peraí, deixa eu matar esse cachorro aqui Tudo aqui agora Meu Deus Caraca, olha essa lâmina, velho Essa combinação de um choque com a lâmina Eu achei maravilhosa, cara Eu gostei demais, cara A combinação da lâmina com o choque E aí, vocês explodiram, velho Guarda lá, velho Guarda lá Guarda lá Torreta quebrou Torreta quebrou Colou munição Torreta quebrou O bom, eu Exato aí Quebrou Eu vou lá Eu vou lá Vou lá Vou lá O O O O Caramba, tem muitos zumbis, gente. Muitos zumbis radioativos chegando agora. Boa noite. 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 Carrega Faltam duas horas pra acabar, hein Tô gostando, tô gostando das armadilhas Primeira vez que eu uso giratória E tá dando um bom resultado Bastante XP que eu tô ganhando também Tô sentindo um aproveitamento maior Gastando menos bala do que eu gastaria normalmente A torreta tá com munição? Recarrega a torreta Caralho, tomou muito prestidão Tá vindo mais um bi-policial Bastante, inclusive Tô aumentando mais, hein, membro dele Antigamente havia um ou outro Agora vem uma porrada Mais uma parou, hein, galera Mais uma quebrou ali Vou puxar eles pra cá Eles tão vindo pela parte que tá quebrada Eles são espertos Por que que as nuas de quebraram? Ela tá aguentando muita pressão, né Aquela ali não dilui muito Ah, porque também tem isso aqui Que os caras venham Vou quebrar essas caixas aqui de pedra Eu assisto também Deixa eu usar a magna agora pra testar Porque eu não testei ela ainda Uh, ela é fortinha, hein Tá precisando melhorar Assim, tá boa, cara Tá segurando Mas a parte elétrica que tem que melhorar A parte violando, né Descobrimos uma falha Obrigado Será que sou eu atirando a lâmina? Pode ser, hein Obrigado, Zé Vocês tem bits, cara A magna deu um tiro só Ela não é muito boa na distância Ela não é muito boa na distância Nossa, arranca a cabeça A média, a curta distância Ela é dar um estrago do caramba Essa torreta acabou a munição Acabou a palhaçada Acabou a palhaçada Uou O zumbi estourou ali, velho Bom, ele ajudou ali pra matar os Alguns zumbis Mas ele arrebentou com algumas grades Filha da mãe Nossa Caraca, o cara estourou ali O zumbi estourou ali Caraca, o cara está Caraca, o cara está Caraca, o cara está Essa noite tá mais tensa, hein? Mas a gente tá saindo bem, cara. Essas nanas estão ajudando demais. É muito boa. Se eu tivesse perto delas, eu conseguiria repará-las. Eu vou ver se eu faço alguma coisa pra poder reparar elas no meio da luz de sangue. Algum acesso. Será que vai dar bom? Não, não. Carrega. E não tá indo mais o urubu, né? Falta menos 10 minutos, galera. Vambora, hein? 8 minutos. Segura. Vambora. Tá durando bem. Tá durando bem. Vou pegar o Magno de novo. E é isso, galera. Ó. Mais uma luz de sangue. Conseguimos passar aqui. Dessa vez eles fizeram mais estrago. Mesmo com a armadilha eles fizeram estrago. É... Do outro lado tá tudo inteiro. Bastante bolsa. Vou dar pra eu tomar com a sorte aqui. E... Mano. Como é que eu faço com essas armadilhas aqui pra poder repará-las? E aí, se tem alguma sugestão, galera, do que eu posso estar fazendo? A gente tem alguma sugestão de o que eu posso estar fazendo para melhorar a base depois? E caraca, quebraram meu alto-falante. Quebraram meu interruptor. Vou desligar os geradores aqui. Pra não tomar dano. Vou ter que fazer um acesso aqui pra gente também pra essa escada, galera. É complicadão aqui fazer agora sair da minha base. Pra não cair e morrer igual outra vez. Lembram? Lembram? Foi bizarro aquele dia. Eu vou descer por dentro. Vambora, galera. Vamos por dentro. Pra não ter problema. Vou até pegar... Ponta de milho. Ponta de abóbora. Vou descendo. Pronto. É... Deixa eu desvaziar o que eu não vou usar agora aqui. As munições. Não é mesmo? Isso aqui também. Então, olha quantas balas sobraram de 762. Gastamos umas quase 500 ou 600 balas. Tá ligado? Então, é... Cada lua de sangue passa são mais 100. A 10ª e a 3ª lua de sangue vão ser mais 100. Então, assim, tem que fazer umas 800 balas já no mínimo. Tá bom. Tá muito bem. Tá muito bem. Muito bem. Vou ter uma coisa com a sorte. E vamos ver o que a gente encontra no lute dos zumbis. Olha, cara. Diagrama de modificação de bipé. Akai. Que que é isso, velho? É um bipé, eu sei. Mas é pra qualquer arma, ela? Bipé. Aumenta a precisão e o manuseio das armas ao mirar. Porra, isso é bom demais, cara. Fazer um bipézinho pra sniper. Machado, analgésico. Botas, gastas. Munição. Dinheiro e um livro de manual de armas automáticas, volume 5. Recuo. Eu digo aos meus soldados, senta o dedo e não solta. Use essa técnica para direcionar seu fogo ao alvo ao disparar armas automáticas. O modo totalmente automático fica mais preciso a cada tiro efetuado. Porra, que louco, velho. Isso é muito bom. Ótimo. E aqui temos um taco de beijo nível 6, igual o nosso. Qual é o melhor? O nosso? O nosso tá melhor. Bota pra vender o 6. Isso aqui tem uma... Olha, diagrama de modificação de mandoleira. Agora a gente sabe fazer. Granada, mais dinheiro. Show de bola. Mais o que aqui? Bota de couro, comida. Olha, cara. A destruição da base nem foi tão afetada assim a estrutura. O que aconteceu foi essa lâmina aqui que eu acho que quebrou. Deixa eu verificar se tem como repará-la. Ela precisa de aço. Ela tá quebrada. Essa aqui tá com 3 de vida. Nossa. E as outras duraram... As outras estão na metade da vida, praticamente. Deixa eu ver quanto ficou. Essas aqui foram mais usadas. E foi essa. Essa até que ficou de boa, cara. Eu acho que... Sabe o que aconteceu? Eu vou falar. Eu acho que eu que estourei a lâmina. Acho que fui eu que quebrei a lâmina, cara. Ao atirar nela. Eu tenho essa impressão. De que essas lâminas aqui, diferentes das outras, Elas estão num campo de tiro maior. Então, deixa eu dar um tiro. Pra ver se tira a vida. Essa aqui tá com... Um, um, dois, quatro. É, um, zero, cinco. É isso aí. Eu acertei elas e a torreta também acertou elas. Acho que isso deu dano. Da próxima vez eu vou ter que tomar cuidado com a torreta ali e não dar tiro no hitbox da lâmina. Acho que foi isso. Tem mais bolsa pra cá? Deixa eu ver se eu encontro bolsa assim, ó. Olha aí a bolsa ali. A água. Acabou aqui o loot. Deixa eu tirar o estoque pra não chamar a Samara. Acho que acabou o loot do zumbi, se não me engano. Tem que substituir os espinhos que quebraram ali. Vou ter que fazer uns 20 ou 30. Faz mais umas armadilhas de espinho. Faz mais umas 20. Enquanto. Que tal colocar a torreta na base concreta? O problema, cara, é que elas só ativam comigo perto. Essas torretas não atiram de longe. Até que eu gostaria de saber como é que eu faço pra botar a torreta pra atirar de longe. Se alguém souber, me ajuda aí. Agora a próxima loot de sangue é na noite 81. Desculpa, 91. A décima terceira loot de sangue. Depois aí vai ser 98, 95 e por aí vai. Acho que eu vou começar a fazer a torreta automática, galera. Pra poder aumentar a segurança. Torretas automáticas. De espingarda e de submetralhadora. O que vocês acham? Qual que é mais legal? Ela detecta movimento. Uma usa 9mm, outra usa 12. O que seria mais barato, assim, em termos de produção? Acho que é de 12, né? Seria mais interessante. Já que elas vão estar mais próximas dos zumbis, eu de longe atirando em 762. E as de 12. Aqui em cima dessas torres de concreto. Nas esquinas aqui, atrás da frente das lâminas. Vamos ver. E o de cimento? Como é que eu aguentou o de cimento? Ah, até que ele tá aguentando bem, cara. Essa base aqui já tava destruída. Essa aqui tava quase quebrando. Antes, eu nem reparei. Ambas tem que conectar na energia. Aí como você não usa 9mm, seria boa. É, 9mm seria melhor, né? Porque 9mm dá pra fazer em mais quantidade, né? Não precisa de papel, né? Pode ser 9mm. A tira de longe também. O da 12 não dá tanto dono na média de distância. 9mm também dá. Pode ser. Não tem que fazer isso, galera. Vamos ter que fazer isso. Bom, tá aí, galera. A base resistiu. Os zumbis estão cada vez mais fortes. Agora é hora de fortalecer melhor essa lâmina giratória. Fazer a torreta automática de 9mm. Ah, eu não aprendi a fazer ela. Eu só aprendi a fazer de 12. Hum. Tinha que liberar o conhecimento, né? Ah, por que eu tomei punição? Ih, caraca. Eu tô com punição aqui. O que é isso? Ah, tá. É o óculos de nerd. É o óculos de nerd, tá. Pronto, agora eu sei fazer. O óculos de nerd dá mais um de intelecto. Inclusive, eu tenho que aumentar meus pontos também. Eu quero aumentar dano de metralhadora. Eu vou aumentar a robustez de doentinho para doentado. Continua desafiando a gravidade. Eu vou ficar de pé. Causa de 120 danos de tiro na cabeça. E tem 15% de jantos de jantar com punho e metralhadora. É isso aí. Agora eu vou aumentar para enfraquecido. Não, peraí. Metralhadora dá para aumentar para guerrilheiro. Aumenta para guerrilheiro. Então, de recruta, vamos aumentar para guerrilheiro. E faz. Você não é um fuzileiro naval, mas faz o necessário para cumprir a missão. Fabrique metralhadoras razoáveis de qualidade nível 3. Cause 20% mais de dano. Tem cadeia de tiro 10% mais rápida. E recarrega 15% mais rápida. É isso aí, guerrilheiro. Ficou de bola. Galera, a base resistiu bem. Então, é reparar aqui agora. É aumentar, fazer umas torretas de gê automática. Que é caro, né? Deixa eu ver quanto custa fazer a torreta automática. A de submetralhadora, ela usa sensor de movimento. Que eu tenho um. Aço, peça de arma curta. Olha. Agora, sensor de movimento eu sei fazer também. Ok, então vamos embora. É isso aí, galera. É isso aí. Sobrevivemos a mais uma lua de sangue. Agora tem que ser a 13ª lua de sangue. Que vai ser no dia 90... 91. 91. É isso aí, galera. Vambora. Show de bola. A base aqui tá boa, velho. A combinação de cerca elétrica com lâmina giratória foi boa, hein? Gostei, gostei. Música. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri